Muito boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso curso. Após a magnífica conferência de abertura que foi proferida pelo professor Jacques Markovitch no encontro da semana passada, nós vamos agora dedicar três encontros, eu e o professor Carlos Eduardo Lins da Silva aqui presentes, a fornecer elementos instrumentais, analíticos, que possibilitem a vocês ter referências para, a partir de setembro, o momento em que vamos enfrentar os temas pontuais do programa, ou seja, nós vamos lidar com temas relacionados à segurança, à informação e comunicação, ao meio ambiente, finanças. E a ideia dessa sequência agora de três aulas é apresentar para vocês um ferramental analítico e instrumental que permita extrair, ou situar, contextualizar de maneira mais completa o conjunto de temas que vão ser enfrentados posteriormente. Na aula de hoje eu vou tratar do tema das organizações internacionais, que são uma ferramenta de operação deste ambiente globalizado fundamental. e é importante, assim, que vocês tenham alguns elementos ou a compreensão de como funciona este instrumento, como ele opera, por que ele existe, quais são as suas características, e isto valerá para qualquer tema. Posteriormente, o professor Carlos Eduardo, na semana que vem, vai fornecer elementos de análise geopolítica, e na sequência eu volto para falar sobre elementos relativos à normatividade no plano internacional, as regras de conduta e um fenômeno na nossa época que é uma crescente padronização, uniformização de regras de conduta na esfera global. Por que isso existe e qual é o efeito? No final dessas três aulas, a nossa expectativa é que vocês tenham uma compreensão, mais elementos, pelo menos, de como é que está funcionando o nosso planeta, no geral, para a partir daí situarmos, então, as questões pontuais que, referenciadas nesse cenário global, se tornarão mais compreensíveis. Essa é, vamos dizer, a nossa expectativa no sentido metodológico. Por isso que, todos os anos, o professor Markovic coloca, então, essas palestras instrumentais, como eu chamo, no começo, justamente, para lidar com mais facilidade o enfrentamento dos temas mais candentes, vamos dizer assim. Então, por isso, principalmente nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar com o quadro de referência conceitual, com algo que é mais técnico. Eu vou procurar fugir da linguagem do direito, da linguagem muito especializada, para gerar mais compreensão, mas, realmente, nós vamos trabalhar com o quadro de referência mais conceitual, está certo? E é importante para vocês poderem situar elementos importantes ou atores, agentes importantes, no contexto do mundo globalizado. Organização internacional é algo que a gente vê todo dia. Difícil que, na primeira página do jornal, não esteja, ou não haja uma referência, hoje, a alguma organização internacional. Seja a Organização das Nações Unidas, ou, então, hoje está aí nos jornais, a discussão sobre a eventual ida da Turquia ao Fundo Monetário Internacional, na ONU, o Autocomissariado das Nações para os Refugiados, ou alguma matéria sobre a Organização Internacional do Trabalho, ou quando há alguma epidemia, a Organização Mundial de Saúde. Calcula-se, hoje, em cerca de 400 organizações internacionais em funcionamento no mundo, o que é surpreendente, porque, embora existam algumas organizações precursoras ainda no século XIX, basicamente, esta é uma criação institucional do século XX. A primeira grande organização internacional que adquire as características que as organizações internacionais têm hoje é a chamada Sociedade das Nações, que foi criada logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, e que antecedeu a Organização das Nações Unidas. No ano que vem vai se completar, justamente, 100 anos do Tratado de Versalhes e da criação da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, que é uma organização da qual, inclusive, o Brasil foi membro fundador. Então, nós estamos falando de um fenômeno relativamente novo. Embora os analistas procurem caracterizar que, já na Grécia Antiga, as ligas de cidades e estados poderiam se configurar como organizações internacionais, é uma forçada de barro, que havia, eram alianças militares. A própria Guerra de Troia é expressão, justamente, de uma aliança de gregos que vão fazer o enfrentamento dos troianos. Mas tentar dizer que aquilo já é o embrião de uma organização internacional é uma forçada de barra. Isto é algo que surge com o Estado moderno e, principalmente, com a integração internacional a partir do começo do século XX. Por que existem organizações internacionais? Ou seja, por que existem esses entes? Qual é a razão disto? É claro que, e eu vou procurar mostrar isso na sequência, esse é o primeiro slide, eu vou mostrar isso na sequência, cada organização internacional tem atrás de si a ação dos países que se juntaram para criar aquela organização. Mas por que eles criam organizações internacionais? E as explicações, do ponto de vista sociológico, são simples. A primeira delas, a crescente interatividade na esfera internacional. Ou seja, independentemente de eu discutir globalização, integração, que vem depois, um fenômeno que se acentua de maneira extraordinária com o desenvolvimento da pesquisa científica e da tecnologia é uma maior interatividade. Seja por conta do desenvolvimento dos meios de transporte, as pessoas circulam mais, mas principalmente pelo desenvolvimento da tecnologia, da informação, da comunicação. As pessoas estão mais vinculadas umas às outras. Ou seja, nós temos contato com muito mais gente no cotidiano do que tinham os nossos antepassados. Viajar, fazer uma viagem internacional, por exemplo, é algo que está ao alcance de qualquer membro da classe média no Brasil hoje. Aqui em São Paulo é mais fácil fazer um pacote turístico para o Paraguai, para o Uruguai ou para a Argentina do que para o Nordeste do Brasil, às vezes. Às vezes não, com muita frequência é mais barato. Então, a perspectiva de fazer uma viagem internacional, que não existia para os nossos avós, bisavós, peguem na família de vocês, se nós pularmos umas duas ou três gerações, a não ser quem veio já num processo de imigração, ninguém saía. Ninguém viajava, fazia viagens internacionais. O mesmo ocorre com a comunicação telefônica. Só no começo do século XX que avanços muito importantes, do ponto de vista dos cabos submarinos, o telégrafo civil, os cabos telefônicos, viabilizam algum nível de comunicação. E até os anos 60, por exemplo, fazer ligações telefônicas internacionais ou interurbanas era uma verdadeira façanha. Aliás, até os anos 80, ter uma linha telefônica era algo muito valioso. Para vocês terem uma ideia, aqueles que são jovens há mais tempo que vão se lembrar, se colocava na declaração de imposto de renda. Tinha lá, o cidadão é dono de um carro, de uma casa e de uma linha telefônica. Se fazia a declaração como um ativo, um patrimônio que se tinha. Portanto, um bem escasso, algo que não tinha. Hoje, no Brasil, posso estar enganado, mas eu acho que há mais números de linhas de telefone celular do que há habitantes. Então, isso é um fenômeno que guarda muita relação, ou seja, há um incremento da interatividade. Um outro fenômeno que acompanha o que está relacionado é o da integração internacional. Então, vocês ouvem muito falar disso, quando a gente fala da União Europeia, toda a discussão em torno do Brexit, por exemplo, da saída do Reino Unido e da União Europeia, foi a perplexidade que causou, porque, de certa maneira, veio na contramão de uma lógica, que é uma lógica que se acentuou a partir do final da Segunda Guerra Mundial, da integração. Ou seja, os países negociaram, em função desse quadro de interatividade, até para poder aprimorar a capacidade de gestão pública, abdicar de competências para transferi-las justamente para espaços integrados, de tal maneira que regras de regência da vida social passassem a ser equacionadas em ambientes de integração. E, de certa maneira, a globalização para o qual existem, para este conceito, para o qual existem tantas definições quanto são os definidores, ou seja, a globalização significa um monte de coisa, mas um dos significados é justamente a adoção, em escala mundial, de padrões de conduta que vão tendo uma normatização semelhante, ou seja, que vão seguindo determinados padrões que são uniformes. E a globalização justamente resulta dessa maior interatividade da integração que ela gera, e isso tudo são fenômenos, como eu disse aqui, quase que sociológicos, na medida em que expressam movimentos da sociedade. Qual é o impacto disso, do ponto de vista de demandas produzidas por esse quadro de interatividade maior, de integração maior, de globalização? Primeiro, a demanda por regras internacionais. Quanto mais as pessoas interagem, mais há, do ponto de vista lógico, uma demanda por padrões normativos que sejam comuns àqueles que interagem. Se eu tenho comunidades completamente estantes, em que eventualmente pode ter um contato entre uma e outra, eu posso ter regras completamente diferentes nessas comunidades. Se essas comunidades começam a se interagir muito mais, a se integrar, a globalizar, é natural que elas passem a ter demanda por regras que facilitem aquele intercâmbio, aquela convivência mesmo no espaço internacional. E esses fenômenos, em que a crescente evolução tecnológica é uma constante, passam a demandar, inclusive, políticas públicas globais, pelo fato de que essa crescente interatividade, essa crescente integração à globalização, passam a exigir o enfrentamento dos problemas de maneira articulada, de maneira uniforme. Não é possível, na sociedade hoje tão integrada, por exemplo, que as epidemias, os graves problemas de saúde, sejam enfrentados a partir de lógicas estritamente nacionais. Então, recentemente, o Ebola, por exemplo, demandou da Organização Mundial de Saúde a adoção de políticas públicas para lidar com isto, no qual os países ajudaram a construir as políticas públicas, mas operaram políticas públicas internacionais. Pela absoluta necessidade de se enfrentar o problema a partir de uma lógica articulada. Isto vale para as questões ambientais, isto vale para as questões de transporte, isto vale para direitos humanos, isto vale para refugiados. Ou seja, começa a haver uma demanda, não só por normas iguais, mas por políticas que anteriormente poderiam até ser equacionadas autarquicamente no ambiente de um país, mas que agora os países têm que se integrar para enfrentar. E aqui eu não estou falando de opção política. É claro que, do ponto de vista político, eu poderei ter maior velocidade nesse processo de integração, ter uma facilitação, a própria construção dessas regras internacionais, não se dá sem disputa, ou seja, a política se transfere para a cena internacional, isso nós vamos ver na aula do professor Carlos Eduardo, e isto significa que a demanda por regras ou por políticas públicas que sejam mais integradas, ela não significa o afastamento das divergências que possam existir em torno de quais são essas regras e quais são essas políticas públicas. Ou seja, politics as always, apenas que ela se transfere para a esfera internacional. E aí quando, e aqui eu começo então a tratar de um quadro conceitual, nesta demanda por normatização global, por políticas públicas globais, produto da integração e ações internacionais, diversos entes cumprem papéis nessa perspectiva integradora. Então eu listo aqui três entes, três tipos de entes, e aqui começa a ser muito importante essa preocupação que é própria da ciência, que é a taxonomia, que é a classificação e a distinção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a classificação é fundamental porque eu extraio consequências da diversidade que eu identifico entre entes que podem ser assemelhados, mas que não se confundem. E com muita frequência, quando eu falo de organizações internacionais ou de entes internacionais, eu me refiro a essas três coisas. As organizações internacionais em sentido estrito, as organizações não governamentais internacionais, Greenpeace, Anistia Internacional, WWF, em muitas áreas, Médicos Sem Fronteiras, agora eu vou a Moçambique numa missão de uma entidade que eu sequer sabia que existia, que se chama Advogados Sem Fronteiras, tem uma quantidade enorme. E um outro tipo de ente, velhos, conhecidos nossos, as grandes empresas multinacionais, que são entes globais. Às vezes até eu consigo identificar uma nacionalidade de uma empresa multinacional a partir da sede dela. Então, eu falo até, pode até parecer uma contradição, uma multinacional francesa, uma multinacional norte-americana, mas, na verdade, o que caracteriza a multinacional é ela ser multinacional. E há multinacionais, às vezes, que têm muito mais peso num país que não é necessariamente o seu país de origem. Eu fui advogado da Shell muitos anos. A Shell tem uma presença muito mais relevante do ponto de vista da sua gestão nos Estados Unidos do que tem no Reino Unido, onde a gente, em geral, associa a sede daquela companhia. Então, eu tenho um contexto, um quadro complexo. E é muito importante nós entendermos a diferença entre esses tipos de entes. Todos são entes internacionais, todos atuam internacionalmente, mas não são a mesma coisa. Quando eu falo de organizações internacionais, e eu depois vou apresentar umas características delas, eu estou me referindo àquelas organizações que são constituídas pelos países, como extensão dos próprios países. Soberanamente, os países criam essas organizações. E essas organizações, como a Organização das Nações Unidas, ou a Organização Mundial de Saúde, ou a Organização dos Estados Americanos, ou o Mercosul, não têm nacionalidade. A internacionalidade aí é uma característica, inclusive, da personalidade jurídica dessa organização. Qual é a nacionalidade da ONU? Que está sediada na primeira avenida da ilha de Manhattan, em Nova York. Não, é norte-americana. Quando se entra no prédio das Nações Unidas, lá não está a segurança pública norte-americana. Ali é um terreno, um território que é inviolável. As próprias autoridades norte-americanas não podem ingressar naquele território sem autorização da própria organização internacional. Toda vez que a organização internacional vai se instalar num país, o primeiro acordo que ela faz é o chamado acordo de sede, pelo qual o país negocia com aquela organização internacional as condições que garantam a autonomia da organização internacional, inclusive em relação ao país. Então, um exemplo eloquente para vocês. Os Estados Unidos não têm relação com Cuba. Não há relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. O governo Obama se começou a retomar, mas não está ainda na plenitude, e certamente o governo Trump não vai dar sequência a isso. O que significa que não há, funcionando normalmente, apenas um escritório de representação, uma embaixada norte-americana cubana em Washington, ou vice-versa. Mas Cuba é membro pleno da Organização das Nações Unidas. E, portanto, no acordo de sede se estabeleceu que todos os países membros da Organização das Nações Unidas podem enviar seus representantes para Nova Iorque. E Cuba tem uma missão diplomática junto às Nações Unidas, que, obviamente, está sediada em Nova Iorque. E não é no prédio da ONU, é na ilha de Manhattan. Os diplomatas que vão para esta organização não são jogados de paraquedas em cima da organização. Eles vão de avião, aterrissam lá. Ou seja, tem uma vida normal. A Organização das Nações Unidas começa seus trabalhos, a sessão da Assembleia Geral, que funciona sempre a partir do mês de setembro e vai até o começo do ano seguinte. E há uma primeira parte que é dedicada aos discursos dos chefes de Estado e de governo. Enquanto foi vivo e teve função de governo em Cuba, o Fidel Castro ia todos os anos a Nova Iorque. E fazia seu discurso longo na Assembleia Geral da ONU. Ou seja, não se confunde a organização internacional com qualquer dos países da qual ela faz parte, nem mesmo aquele país que a cedia. Já as organizações não governamentais e as empresas multinacionais têm a sua internacionalidade caracterizada pela sua forma de atuação, mas não são entes desprovidos de nacionalidade. Ou seja, as organizações não governamentais e as empresas multinacionais se configuram como entes que têm uma atuação internacional, do ponto de vista operacional, funcionam globalmente, do ponto de vista normativo, funcionam globalmente, têm orçamentos que são definidos globalmente, mas elas não se formam como um ente dotado de supranacionalidade no sentido jurídico. O que é uma empresa multinacional no sentido jurídico e legal da palavra? É um grupo societário. Ou seja, é um conjunto de empresas, cada uma delas ligada a algum país e, portanto, se constitui como empresa segundo as regras daquele país. e elas atuam do ponto de vista operacional, mercadológico, financeiro, como um ente só, mas o fazem a partir de uma estrutura que está distribuída por diferentes países e conforme o país tem que se ingir, observar, se curvar, as regras daquele país. Então, a General Motors, por exemplo, ela é uma empresa multinacional no sentido administrativo, no sentido orçamentário, no sentido mercadológico, mas ela não é uma empresa só. Do ponto de vista jurídico, e isso tem consequências, ela se espalha pelo mundo e em cada lugar que ela está, ela está sujeita ao regime jurídico do lugar em que ela está. Então, a General Motors do Brasil, que tem, não sei se a sede aqui, a unidade principal aqui, era em São Caetano, é uma empresa brasileira constituída no Brasil, segundo as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil. Qual é o vínculo que ela tem com a General Motors nos Estados Unidos, que suponho seja a controladora? Um vínculo que é dado por controle acionário, então as ações da General Motors, se for uma sociedade anônima, ou as quotas, se for uma empresa limitada, serão direto ou indiretamente ao fim de propriedade do seu controlador final, que pode ser a General Motors dos Estados Unidos, ou pode ser até uma empresa que tenha sede em algum outro país. E isto vale para todas as multinacionais. Elas se organizam como uma rede de organizações que são conectadas ou por vínculos de controle acionário, ou por contratos de direito de uso de marca ou de transferência de tecnologia. Ou seja, há empresas que se configuram mesmo sem haver o controle societário. As empresas franqueadoras, o McDonald's, por exemplo. O que o McDonald's negocia é o direito do uso da marca e cobra por isso e exige um padrão de funcionamento que obedece a determinadas diretrizes. Mas não existe uma única empresa que é dona de tudo e que funciona como controladora de absolutamente tudo. O que existe é uma rede de organizações. Por isso que, quando se lida com uma empresa multinacional, se lida de maneira muito diferente do que quando se lida com uma organização internacional. Porque uma empresa multinacional, na expressão que ela tem num lugar, ela está subordinada às regras do lugar. Então, se as autoridades do país não podem entrar no prédio de uma organização internacional sem pedir autorização, podem fazê-lo no prédio de uma empresa multinacional. Recentemente, vocês viram nos jornais a prisão de um diretor, acho que da... Não sei se era da Philips e depois mudou de empresa ou era da outra empresa envolvido na negociação fraudulenta de equipamentos de saúde para o Rio de Janeiro. O juiz de direito mandou ir lá prender o indivíduo, a polícia foi lá e prendeu. Não importa que fosse uma empresa multinacional. Do ponto de vista das leis brasileiras, o fato de ser uma empresa conectada globalmente não excluía aquela possibilidade de ingerência. De certa maneira, este é o modelo das organizações não governamentais. As organizações não governamentais também, assim como as empresas multinacionais, elas têm uma expressão global, muitas delas, essas grandes organizações que eu estou me referindo, elas atuam da mesma maneira, elas obedecem uma direção centralizada, e, no entanto, elas também não funcionam como as organizações internacionais, em sentido estrito, que eu falei primeiro, como entes supranacionais. Também uma organização não governamental é uma organização nacional. Pode estar vinculada a um país só, ou pode estar vinculada a muitos países. Exemplo de uma organização não governamental, não funciona como uma empresa, no sentido técnico, mas como uma sociedade civil, que tem atuação global absoluta e que não é uma organização internacional. A FIFA, Federação Internacional de Futebol, ou seja, o que é a FIFA? Uma empresa ou uma sociedade civil suíça, constituída na Suíça, sob as leis suíças, concede a administração da Suíça. Várias vezes nos últimos anos, por conta desses escândalos envolvendo pagamento de propina no mundo do futebol, as autoridades suíças realizaram ações de busca e apreensão na sede da FIFA, prenderam dirigentes da FIFA, ou seja, é uma organização que está sujeita àquelas regras. Por que ela atua globalmente? Porque ela tem como associadas as entidades que controlam em cada país o futebol. e ela impõe um regime muito rigoroso de tal maneira que os associados não podem, sob pena de serem descredenciados, autorizar nenhum tipo de prática que não esteja em sintonia com as diretrizes que a FIFA estabelece. um time de futebol que, por qualquer razão, não observa as regras da FIFA é banido e qualquer time que se jogar com ele fica proibido de participar de competições oficiais, ou seja, é de um draconianismo, é de um poder enorme. E vejam que é uma organização de espectro global, mas que sequer se espalha pelo mundo, ela se espalha através das entidades de futebol. no caso brasileiro é a Confederação Brasileira de Futebol sediada no Rio de Janeiro, que é brasileira, que é sócia da FIFA. Ou eu posso ter organizações não governamentais que funcionam à semelhança das empresas multinacionais, como uma rede de entes que são distribuídos pelo mundo e que em cada país do mundo se organizam de uma forma. É o caso do Greenpeace, por exemplo, ou da Anistia Internacional. Eles têm uma entidade nacional que atua como uma espécie de holding ou de controladora, a Anistia Internacional em Londres e o Greenpeace, se não me engano, em Amsterdã. E a partir daí, elas credenciam sociedades, grupos de pessoas, elas autorizam grupos de pessoas a usarem a sua marca na constituição de uma entidade ligada a ela em cada país. Então, o Greenpeace do Brasil é uma sociedade civil brasileira constituída no Brasil, com sede e administração no Brasil. Como não é uma empresa capitalista, não tem cotas ou ações no sentido desse controle societário, é uma sociedade de pessoas, o controle se dá pelo direito de uso de marca. Então, a sociedade brasileira, para usar o nome Greenpeace, o logotipo Greenpeace, tem que se subordinar a regras que são estabelecidas a partir de quem é o detentor daquela marca. Portanto, do ponto de vista de força, o que é forte no Greenpeace é a propriedade intelectual sobre a marca Greenpeace. O fato de que aquela entidade holandesa tem esse controle é que dá a ela a capacidade de gerenciar essa rede enorme. Então, vejam, para um olhar distante e menos cuidadoso, é tudo a mesma coisa. São grandes entes que se espalham globalmente, que atuam globalmente, players globais. Mas essa distinção entre eles é muito importante e vocês vão ouvir dos palestrantes a descrição de situações que ora fazem referência a organizações internacionais, ora fazem referência a organizações não governamentais internacionais, ora fazem referências a empresas multinacionais. E é importante vocês saberem essa distinção básico delas para poderem avaliar as consequências. Então, quando vier a nossa colega aqui da Standard & Poor's, ela está falando de uma empresa multinacional, que está instalada, tem uma ação global e está instalada com seus escritórios em alguns países, às vezes é uma filial só daquela matriz estrangeira, mas na maior parte das vezes é o que a gente chama de subsidiária, ou seja, é uma empresa que se constitui no local onde ela vai atuar, só que o controle das ações é que está nas mãos de uma empresa estrangeira. Quando nós tivermos aqui o representante de uma organização internacional, acho que vem aqui, se não me engano, o pessoal da Organização Pan-Americana de Saúde, nós estamos falando do primeiro caso, então estamos falando de funcionários internacionais que gozam de imunidade, estamos falando de uma entidade que mesmo atuando no Brasil não está sujeito às leis brasileiras e ao controle das autoridades brasileiras, o Brasil pode até mandar essa organização internacional embora, romper com ela, mas não tem poder de ingerência nos assuntos internos. Ou nós vamos nos deparar com situações em que as organizações não governamentais têm um apelo muito importante. Então, quando nós tratarmos, por exemplo, da ONU, da trajetória de Sérgio Vieira de Mello, nós vamos estar trabalhando com um ente que tem um empoderamento das organizações internacionais, no caso da Stand Poor's, é outra lógica que obedece. Então, o que que eu ressalto? Essa perspectiva de que há uma demanda por, a integração gera uma demanda por normatividade, por políticas públicas comuns, por uma ação integrada, coordenada, e que isso é feito por diferentes tipos de entidade. Quem for lidar com a esfera internacional tem que ter clareza dessas diferenças, até para ter clareza do que que um pode fazer, do que que o outro pode fazer, quais são as limitações de um tipo de ente, quais são as limitações de outro tipo de ente, e isto é uma habilidade que vocês têm que ter, que é justamente para lidar, olhar uma situação, identificar quem são os players, quem são os atores, quem é que está atuando. Vamos então falar das organizações internacionais em sentido estrito. Como eu mencionei a vocês, já no século XIX, organizações que se formam, as que são consideradas precursoras, são até muito curiosas e demonstram muito por que elas surgem como uma demanda. São organizações que foram criadas pelos estados atravessados pelos rios Reno e Danúbio na Europa. Eram rios, e são até hoje, que atravessam vários países. E com a Revolução Industrial e o consequente incremento de atividades nas margens desses rios, suscitando navegação fluvial, problema de emissão de poluentes, impacto na atividade de pesca, a gestão desses rios passou a ser feita de maneira articulada entre os países que eram cruzados por esses rios. Por isso é que na doutrina se considera que essas autoridades de navegação desses rios foram precursoras das organizações internacionais. Há uma outra organização ainda no século XIX, a União Postal Universal, que começou a coordenar justamente a circulação internacional de correspondência, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, na perspectiva de que os países também conseguissem fazer com que o registro de patentes e de marcas pudesse ser reconhecido não apenas no país onde se deu o registro, mas por acordo entre os países e em outros países. Enfim, há algumas atividades embrionárias, há uma que eu vou falar daqui a pouco, a Cruz Vermelha também, mas é no século XX com a Sociedade das Nações que nasce realmente a primeira grande organização internacional e a partir daí vão se multiplicar as organizações internacionais. Essas organizações internacionais, em sentido estrito, que nós vamos ter muitos exemplos aqui em sala de aula, vamos ter pessoas que vêm falar a partir delas, vão falar sobre elas e realmente é um instrumento poderosíssimo nessa perspectiva de integração no mundo globalizado, tem algumas características que são muito específicas. primeiro, elas são formadas por países, estados, aqui a gente chama estado no sentido de país, o estado brasileiro, ou outras organizações internacionais. Então, como regra geral, quem participa de uma organização internacional é sempre quem tem soberania, exatamente porque está transferindo essa soberania, essa capacidade de autogoverno, para uma organização internacional em determinadas matérias para as quais se transfere essa atribuição. Então, a organização internacional, ela é uma sociedade de países, como regra geral, ou de outras organizações internacionais, é o caso da Organização Mundial do Comércio. como no caso europeu, os países, quando criaram a União Europeia, com o primeiro nome de Comunidade Econômica Europeia, transferiram para a Comunidade Econômica Europeia, depois Comunidade Europeia, depois União Europeia, a competência para regular atividade comercial, quando se criou a Organização Mundial do Comércio, não bastava ter como membros os países formadores da União Europeia, era preciso ter a própria União Europeia. Então, o tratado e o acordo de Marrakech, que criou em 1994 a Organização Mundial do Comércio, prevê essa possibilidade, que uma organização internacional faça parte. Vejam que, quando se discute acordo comercial do Brasil com a União Europeia, Brasil, Mercosul, União Europeia, não é Brasil e França, ou Brasil e Itália, porque, nos dois casos, houve a transferência de competências para organizações internacionais fazerem acordos comerciais. o que torna muito difícil, porque o que acaba ocorrendo é que a dinâmica interna de uma organização internacional, a insatisfação de algum dos países e de alguns deles com um acordo impede o acordo. Então, no caso, qual é a dificuldade para um acordo entre Mercosul e União Europeia de liberação comercial para facilitar? Do lado europeu, alguns países, principalmente a França, que não abrem mão dos subsídios agrícolas, que o Brasil e o Mercosul querem que seja eliminado. Do lado do Mercosul, agora menos, mas principalmente a Argentina sempre ofereceu muita dificuldade para a celebração de um acordo. Deixa eu seguir um pouco mais, aí daqui a pouco a gente abre, tá bom? Só para não perder o fio da meada. E aí, esta característica é importante. Há algumas organizações internacionais que têm umas situações excepcionais. Quando se criou a Organização Mundial do Comércio, havia algumas situações de territórios que, embora independentes do ponto de vista comercial, até político, não eram reconhecidos como países. É o caso daqueles que estavam associados, de alguma maneira, à China, Hong Kong, que agora se incorporou à China, e Taiwan. não há o reconhecimento de que há duas Chinas. Então, do ponto de vista dos países, há sempre uma China só. E aí, o que se faz é que alguns países reconhecem que a China é governada a partir de Pequim, outras governadas a partir de Taiwan, de Taipei, que é a capital da ilha de Formosa. O que fez com que sempre uma China só fosse membro das organizações internacionais, como é a ONU. Agora, no caso da Organização Mundial do Comércio, pela própria lógica da organização, era muito importante incorporar todas as Chinas possíveis, porque são todos players muito importantes do comércio internacional. Então, o Acordo de Marrakech tem uma construção muito saborosa. Podem ser membros os países, as organizações como a União Europeia e os territórios aduaneiros autônomos. Olha a construção bacana que se fez. Ou seja, territórios que, do ponto de vista aduaneiro, do ponto de vista de comércio, não estão subordinados. E aí, até com cuidado, se fez o ingresso da China e de Taiwan no mesmo dia na Organização Mundial do Comércio. Então, lá, as duas Chinas são representadas. Mas são exceções que confirmam a regra. Uma outra característica, ela é constituída por um tratado internacional. Justamente porque ela não está subordinada à lei de nenhum país, o instrumento constitutivo, não pode ser, o estatuto dela, não pode ser um ato registrado na junta comercial ou num cartório qualquer do país, porque aí subordinaria ao país. Então, existe essa figura do tratado internacional, que é um contrato feito entre países. E esse tratado é que explica todas as regras e funcionamento daquela organização. Quem é que pode participar dela, como é que ela toma as suas decisões, quais são os assuntos de que ela trata, de tal sorte que ela pode se desempenhar a partir do tratado. E uma consequência dessas duas primeiras características é ser dotada de personalidade jurídica internacional. Portanto, eu nunca atribuo nacionalidade a uma organização internacional. Qual é a nacionalidade da ONU? Não tem. Ela é uma pessoa jurídica internacional. E qualquer organização internacional que tenha essas características tem essa situação. Então, isso estabelece uma autonomia em relação aos países, uma não subordinação, embora, evidentemente, sejam órgãos, e de novo, isso vai ser bastante tratado na aula na próxima semana pelo professor Carlos Eduardo, que estão subordinadas à geopolítica, aos problemas e às influências. Então, os países procuram exercer maior controle sobre as organizações internacionais, maior influência, são entes até juridicamente neutros, mas que obedecem a regras da política e da disputa de poder, como em qualquer organização social. Mas o importante é vocês identificarem nesse tipo de organização exatamente essa isenção em relação aos países, que é o que dá autonomia para o funcionamento delas, e que dá autoridade para mesmo, muitas vezes, não terem um poder efetivo no sentido de autoridade política, mas terem o poder de estabelecer regras comuns, de ser uma referência. Então, a força da Organização Mundial de Saúde não está no poder bélico ou no poder econômico, mas na imprescindibilidade dela, ou seja, o mundo demanda uma organização que sendo desvinculada de qualquer país, consiga estabelecer regras que sejam de aceitação geral em matéria de controle de problemas de saúde. Essa é a autoridade dela. E que os países seguem exatamente porque têm o conforto de não estar se subordinando às regras de algum país. Embora, evidentemente, se possa sempre questionar se aquela organização internacional não está desenvolvendo uma política muito influenciada por um país mais poderoso. E isto é próprio do debate político. Na vida profissional de vocês, qualquer que seja a área em que vocês venham atuar e a função que vocês venham estabelecer, quase que naturalmente vai acontecer de vocês se aproximarem de uma ou mais organizações internacionais da área de vocês. reflitam agora e vocês já vão provavelmente identificar duas ou três que são aquelas que são mais relevantes do ponto de vista da área de atuação. Porque criam regras de boas práticas, porque normatizam, influenciam muito na normatização do setor de vocês. E essas organizações inclusive funcionam como bancos de fornecimento de dados e de informações muito importantes. Se discute sempre o poder da ONU, a influência da ONU, e a ONU não serve, não vai, mas toda hora que vai se buscar alguma informação importante, se quer, os bancos de informações da ONU são muito importantes. importantes. Então, na vida cotidiana, na vida profissional, esta vai ser uma realidade. Do ponto de vista prático, vocês vão verificar que todas essas organizações têm sites muito bons, têm sistemas de informação muito eficientes, de tal maneira que cada um de vocês vai acabar se familiarizando e ter lá nos favoritos os sites daquelas organizações que são ferramentas importantes na área de vocês para vocês se manterem atualizados. Não é possível, por exemplo, alguém que é economista não estar conectado com o site do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, porque são sites de fornecimento de informações preciosos e isto vale para qualquer área que vocês estão funcionando. Quais são algumas particularidades das organizações internacionais? e isto está previsto sempre nos tratados das organizações internacionais. Primeiro, há diferentes tipos de organizações internacionais. Vocês aqui vão lidar com organizações internacionais que têm uma abrangência geográfica global. Já mencionei a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho. Ou vocês vão lidar com organizações internacionais que do ponto de vista geográfico são regionais. Então, é o caso do Mercosul, é o caso da União Europeia, é o caso da União Africana, que são organizações que se agregam a partir de uma região. Aqueles que acompanham o noticiário sabem que há uma crise grande numa organização que foi criada há não muito tempo e que agora está atravessando dificuldades, que é a chamada Unasul, que foi uma organização criada para reunir os países da América do Sul e que atravessa uma crise grande porque os países não estão se entendendo sobre a finalidade da Unasul e o que ela deve estabelecer e funcionar. É uma organização que foi feita para reunir países da América do Sul. Outro aspecto, e aí é muito importante, é a abrangência temática, ou seja, organizações que se estruturam para lidar com temas específicos, podem ser globais ou podem ser regionais. Então, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, cuida de petróleo, é disso que ela trata. E ela, portanto, reúne países a partir da lógica da sua participação no mercado internacional de petróleo. E isto vale para qualquer área do conhecimento que vocês tenham, por isso que nós temos cerca de 400 organizações internacionais hoje no mundo. Se eu cruzar as abrangências temáticas com as abrangências geográficas, eu tenho todo tipo de resultante. E há hoje, inclusive, uma avaliação de que no mundo haveria organizações internacionais demais. Muitas dessas organizações, inclusive, têm regras que pressupõem que, pelo menos uma vez por ano, os principais governantes do país participem de reuniões da organização. No Mercosul, por exemplo, o protocolo de Europreto estabelece que, uma vez por semestre, os presidentes dos países é que representam os seus países. Eu, uma vez, participei de um evento no México onde um cidadão tinha feito uma conta de que se os presidentes dos países da América Latina, que tem uma profusão de organizações, fossem participar de todas as conferências de cúpula, como a gente chama, aquela reunião que participa os presidentes, eles iam ter que dedicar uns três ou quatro meses do ano a isso e, obviamente, isso acaba não acontecendo. Então, uma polêmica que existe na minha área de relações internacionais e que os alunos de RI discutem é justamente esse problema do excesso, da superposição de organizações, organizações que são mais obsoletas, umas funcionam mais, outras menos, umas ficam dormindo, depois são realçadas, isso, assim como ocorre com empresas, com ONGs, ocorre também com organizações internacionais. Algo que é importante vocês também terem atenção, que é a distinção entre a organização, que é um ente com essa característica que eu apresentei, e órgãos de uma organização internacional. Então, tem muitas organizações internacionais que são muito grandes e que desenvolvem órgãos internos e que, embora tenham atribuições específicas, estão subordinados àquela organização internacional. Então, quando eu falo do conselho de segurança, por exemplo, o conselho de segurança é quase um ente com vida própria, mas é um órgão da Organização das Nações Unidas, não é um órgão, não é uma organização autônoma. Então, uma organização internacional pode ter órgãos dentro dela que, às vezes, são até mais conhecidos que a própria organização. Todo final de ano, por exemplo, é comum a venda de cartões de Natal da Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Criança. Ora, o Unicef é um órgão dentro da Organização das Nações Unidas, por isso ela está subordinada à Organização das Nações Unidas. Então, é algo que também vocês têm que ter atenção quando vocês lidam com isso. E o Tratado Constitutivo estabelece as atribuições e poderes de uma organização. O que ela pode fazer? Há algumas organizações que são mais poderosas, podem ter ingerência efetivamente nos países, é o caso da União Europeia, é o caso da ONU em matéria de Segurança Internacional, quando ela consegue reunir apoio das principais potências. E há organizações internacionais que, do ponto de vista de poder, têm muito pouco. E que a força dela reside justamente no estabelecimento de parâmetros e paradigmas que são observados pelos países, porque lhes convém, já mencionei o exemplo da Organização Mundial de Saúde, para quem é da área econômica, uma organização que tem essa característica também é a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que não tem poder de determinar obrigação nenhuma para nenhum dos seus membros, mas ela estabelece regras, uniformes de organização da atividade econômica, que são muito respeitadas pelos países, os membros do Brasil agora querem ingressar inclusive na OCDE, e tem uma autoridade que não emana da força política, não tem canhão, não tem embargo econômico, mas emana justamente desse poder de organizar as informações e a planificação da ação dos países. Deixa eu falar de duas situações específicas e que são curiosas. Primeira delas, a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é importante, não sei se dessa vez, mas já, Carlos Eduardo, nós já tivemos o pessoal da Cruz Vermelha aqui, a Cruz Vermelha inclusive é a única organização internacional que faz recrutamento aqui no Brasil de funcionários. A Cruz Vermelha nasceu na década de 1860 e foi criada por um grupo de indivíduos na Suíça. Tecnicamente, ela é uma pessoa jurídica suíça constituída na Suíça sob as leis suíças com sede e administração na Suíça. Ela é responsável pelo chamado direito humanitário, por atuar em situações de conflito armado para propiciar condições de atendimento à população atingida por conflitos armados, sejam militares ou beligerantes, seja a população civil. E o que ocorreu na prática é que muitos tratados internacionais, principalmente aqueles que vocês já ouviram falar, as convenções de Genebra, não tem nenhum filme de guerra que não aparece alguém se referindo à Convenção de Genebra. São tratados internacionais que objetivam justamente reduzir o impacto das ações bélicas sobre os indivíduos, tanto a população civil como combatentes, estabelecendo regras para possibilitar o atendimento a feridos, tratamento de prisioneiros de guerra, outras regras de direito humanitário estabelecem proibição de uso de determinados armamentos, há todo um conjunto de regras. E esses tratados estabelecem que essa entidade suíça, Cruz Vermelha, é que atuará para dar efetividade a esses tratados. Foi um ponto de convergência dos países desde o século XIX. Então ocorre uma situação curiosa. Embora a Cruz Vermelha não seja tecnicamente uma organização internacional, ela seria, na verdade, uma ONG, pelo modelo que nós vimos, porque ela, embora com a atuação internacional, ela é uma pessoa jurídica suíça. Porém, como em tratados internacionais se reconhece que ela goza de imunidade, que ela é, tem um status especial, ela, em termos práticos, é equiparada a uma organização internacional, embora não seja tecnicamente. Uma outra situação tipicamente curiosa é a igreja, a igreja católica que é o Vaticano. Desde sempre, o Vaticano teve controle de território e que foi se reduzindo com o tempo até que hoje, do ponto de vista de soberania, o Vaticano é um Estado que controla alguns poucos quilômetros quadrados no centro de Roma, na cidade de Roma. Na década de 1920 foi feito um tratado, o Tratado de Latrão, pelo qual a Itália reconheceu então que o Vaticano, a igreja, seria controladora de um Estado, que é o Estado do Vaticano, e que funciona dentro de Roma num regime especial. Nesse sentido, o que é o Papa? O Papa é o chefe de Estado. Ele é o rei do Vaticano, porque o sistema, a forma de governo é uma monarquia, só que não é uma monarquia hereditária, é uma monarquia eletiva. Ou seja, quando morre um Papa, ou como houve com o Bento XVI, quando ele abdica ou renuncia, o colégio de cardiais se reúne e elege quem vai ser o chefe do Estado do Vaticano. Nesse sentido, o Vaticano tem ministérios, muito importante, o secretário de Estado, que é o ministro de Relações Exteriores do Vaticano e ao redor do mundo o Vaticano é reconhecido como um Estado e tem inclusive embaixadas, são chamadas de enunciaturas apostólicas. Então, em Brasília existe a enunciatura apostólica e o enúncio apostólico é o embaixador do Estado do Vaticano no Brasil. em paralelo o Papa é chefe da Igreja que funciona como uma ONG na verdade, ou seja, ela está espalhada no mundo inteiro em cada país ela tem uma estrutura jurídica que obedece as regras do país então no caso brasileiro o Código Civil tem regras especiais para o registro das confissões religiosas das igrejas a própria Igreja Católica se organiza com uma pluralidade de pessoas jurídicas a Arquidiocese de São Paulo tem lá sua personalidade jurídica seu CNPJ ordens religiosas tem outra é portanto uma rede de organizações que se articula em torno desse comando administrativo espiritual do Papa portanto o Papa é simultaneamente duas coisas é um CIO dessa organização multinacional que é a Igreja Católica e é um chefe de Estado que é o Estado do Vaticano eu falo sempre para os alunos se alguém quiser pedir asilo político não adianta ir para a paróquia da esquina tem que ir para a Nunciatura Apostólica em Brasília porque ali sim eu estou falando de um Estado estrangeiro então vamos agora passar para as perguntas nós temos ainda um bom tempo porque certamente vão surgir questões concretas e o meu objetivo dessa aula é só esse é que vocês saiam da aula entendendo e não se preocupem em saber exatamente tudo porque depois com o tempo e com a prática vocês vão fazendo compreendendo essa distinção mas vocês entendendo que tem diferentes jogadores nesse jogo aí com características diferentes que embora existam essas instituições ou entidades ou entes como eu estou chamando que operam no sentido de articular o mundo globalizado elas obedecem a lógicas diferentes a comandos diferentes e se sobrepõem e é muito importante nesse pântano nós entendermos um pouco o que que faz cada uma delas então vamos lá havia duas perguntas aqui já na frente eu vou responder rapidamente para dar para o máximo de pessoas possível falar então se identifique o nome o curso essa jovem aqui na frente depois o rapaz ali atrás e depois vão levantando a mão aí professor eu sou a Mariana e eu estudo na faculdade de direito no caso a característica dos países se eles ficam insatisfeitos com alguma deliberação das organizações internacionais deles terem a capacidade de impedir essas deliberações isso não seria contrário a própria transferência de soberania desses estados para as organizações internacionais então vamos lá ali atrás já passa atrás eu respondo eu sou o Rafael faço contabilidade aqui não minha dúvida é na questão dos poderes das organizações se ao criarem a ONU um estado que não se filiou digamos a ONU se ele tem a soberania própria de poder recusar as ordens ou as diretrizes impostas pela organização e como funciona essa questão de ir contra o que a organização internacional diz as duas perguntas são muito importantes e me ajudarão a aprofundar o tratamento do tema né então o problema das organizações internacionais é sempre verificar o que está escrito no tratado constitutivo o tratado constitutivo é como o estatuto de um clube o contrato social da empresa lá estão as regras e portanto os países que ingressam na organização internacional eles aceitam essas regras há organizações que dão tratamento diferente aos seus membros é o caso da organização das Nações Unidas vocês já ouviram falar do famoso direito de veto que tem as grandes potências né quando se criou em 1945 a organização das Nações Unidas qual foi a ideia a ideia é que todos os países do mundo pudessem participar então ela foi fundada por cerca de 50 países e hoje tem 194 195 países né todos estão representados na Assembleia Geral da ONU e ela tem a incumbência de atuar em matérias de segurança internacional agora as potências que saíram vencedoras da Segunda Guerra Mundial obviamente não se dispuseram a entrar numa organização onde um pequeno país que correspondente a uma ilha do Caribe ou do Pacífico tivesse o mesmo poder para determinar ações de segurança internacional então qual foi a engenharia da ONU se estabeleceu que quem teria o poder de impor decisões sobre os países seria o Conselho de Segurança o Conselho de Segurança é formado por 15 países 10 são rotativos são eleitos para períodos de mandato o Brasil com muita frequência é um desses países e 5 são chamados os membros permanentes esses são sempre membros permanentes e esses tem o chamado direito de veto ou seja se qualquer deles não quiser o Conselho de Segurança não atua numa situação quais são esses países Estados Unidos a Rússia que sucedeu a antiga União Soviética a China de Pequim a França e a Inglaterra o Reino Unido e há situações em que o Conselho de Segurança atua porque os 5 países estão de acordo há situações que não esse é o problema da Síria como a Síria na Síria há uma contraposição fundamentalmente entre interesses norte-americanos e russos atualmente nenhum dos dois deixa o Conselho de Segurança aprovar uma resolução que o outro acha que é desfavorável a ela então por isso é que a crise da Síria é uma crise em que a ONU tem hoje uma presença muito pequena ela é basicamente voltada ao atendimento de refugiados porque há um impasse muitos dizem que isso é um absurdo e que a ONU tem que mudar quantas vezes vocês já ouviram falar de reforma da ONU o Brasil já quis ser membro permanente no governo Lula essa era uma obsessão por outro lado do ponto de vista da lógica é compreensível que países que tenham mais poder militar mais poder econômico não queiram ficar à mercê de decisões que possam ser tomadas por outros países então esse é um impasse portanto quando eu falo de organizações internacionais de demanda por integração políticas públicas eu não estou dourando a pílula não estou dizendo que isso aqui é o melhor dos mundos isto é resultado natural desse processo de aproximação a outra pergunta também acaba se referindo à ONU veja do ponto de vista formal essa lógica de formação das organizações internacionais seria uma lógica pura e simplesmente contratual o Estado só se subordina aquilo que ele concordou então o tratado seria um contrato e se o país não aceitar aquelas regras em tese ele não é obrigado ele sai da organização internacional nem entra na organização internacional mas é claro que principalmente a partir de 1945 com os horrores da segunda guerra mundial isto se reverteu por isso é que há uma mudança importante e nós vivemos numa época de transição porque se entendeu e isto está escrito assim na organização das nações unidas que mesmo que um assunto não fosse aceito que um país não aceitasse o tratamento do assunto por aquela organização internacional a organização a ONU poderia atuar independentemente da vontade do Estado e fosse ou não o Estado membro da organização isso está escrito na carta de São Francisco que é o tratado de 1945 que criou a ONU o que de certa maneira é uma negação da autoridade e da soberania e há casos em que isso ocorreu o primeiro caso onde essa discussão foi feita muito intensamente foi o caso da África do Sul na década de 70 a África do Sul tinha um regime que era o regime de apartheid de segregação racial onde os negros os indianos os pardos tinham menos poderes algumas vezes quase nenhum poder político em relação aos brancos e a organização das Nações Unidas de uma maneira tímida no começo depois de uma maneira mais forte começou a determinar aos seus membros que aprovassem embargos contra a África do Sul principalmente embargos econômicos muitos países seguiram e isso foi isolando um pouco a África do Sul a África do Sul reagiu com qual argumento? dizendo o seguinte que ela era um país soberano que ela não estava exportando para nenhum outro país o regime do apartheid portanto não haveria uma questão internacional e que não havia nenhuma razão da ONU se imiscuir nos seus assuntos internos e a ONU baseada na doutrina dos direitos humanos da declaração universal dos direitos humanos dos tratados de direitos humanos entendeu que não que há direitos que são inerentes aos indivíduos que os estados não podem negar a eles efetividade e que isto ocorria com o regime do apartheid e mesmo a rebelia da África do Sul determinou a continuidade das medidas que ao final com a pressão internacional acabaram redundando na liberação de Mandela que conduziu fez 100 anos agora em 18 de julho a África do Sul a superação do apartheid um outro caso bastante recente é o caso da Líbia a Líbia teve também uma situação de guerra civil não havia uma guerra internacional era uma situação que colocou em choque o governo do coronel Kadhafi em Trípoli e insurgentes principalmente na chamada Sirenaica e numa cidade chamada Benghazi era o centro da insurgência essa guerra civil evoluiu por uma situação que poderia a critério da ONU gerar uma instabilidade enorme e a ONU determinou a intervenção na Líbia e isto fez com que houvesse a destruição das forças armadas da Líbia e no final acabou havendo a queda do governo Kadhafi e acabou sendo assassinado esta foi uma ação em que a organização das Nações Unidas atuou a revelia do país e isto é previsto na carta de São Francisco o Conselho de Segurança aprovou nesse caso nenhum país vetou houve um consenso de que a situação ali era muito instável por razões de interesse político a China e a Rússia que em geral se contraporiam a isto não se contrapuseram e houve uma aqui essência da comunidade internacional e houve essa intervenção todas as missões de paz tem essa característica aprovada pelo Conselho de Segurança o Brasil participa delas qual foi a mais recente importante que o Brasil participou o Haiti o Brasil teve até recentemente o ano passado o primeiro semestre desse ano é que se encerrou a presença brasileira no Haiti isso tudo aprovado sempre pelo Conselho de Segurança vamos lá o que mais aqui uma pergunta ali e aqui depois a gente temos ainda tempo professor eu sou o Guilherme sou da faculdade de Direito eu tenho duas perguntas a primeira na constituição de uma organização internacional em sentido estrito você citou que pode haver participação de outras organizações internacionais pode ser qualquer outra organização internacional inclusive não governamental ou só em sentido estrito também não a princípio participação plena é de outra organização internacional né mas a sua pergunta é interessante porque há organizações hoje que reconhecem a participação de organizações não governamentais como observadores né até com algum tipo de ingerência né um tipo de situação são as chamadas conferências que não chega a ser uma organização internacional mas que são eventos importantes as COP você já deve ter ouvido falar Conference of the Parties é a conferência das partes do acordo de mudança climática né do tratado todo ano se realiza elas são reconhecidas pelo número COP 15 COP 16 e que monitoram isso aí nas COP se autoriza a participação olha que curioso não só de organizações não governamentais mas de chamados entes subnacionais o estado do Amazonas por exemplo participa religiosamente de todas as COP né mas por que que ela faz isso porque o tratado constitutivo estabelece então algo que e veja e não precisa ser advogado ou jurista para entender esses tratados constitutivos eles são redigidos de uma maneira relativamente simples e qualquer site da organização tem o tratado constitutivo muitas vezes em muitas línguas porque no caso da União Europeia por exemplo como a União Europeia pode aprovar regras que se aplicam diretamente à população dos países sem precisar passar pela aprovação dos países isto exige obviamente que essas regras sejam publicadas na língua oficial do país então no caso da União Europeia todas as línguas oficiais dos 27 países da União Europeia são línguas oficiais da União Europeia inclusive o português por causa da terrinha então qualquer pesquisador sobre União Europeia de qualquer assunto tem a íntegra de tudo que se produz na União Europeia em português é uma maravilha não precisa nem qualquer resolução qualquer regulamento qualquer diretiva qualquer tratado qualquer coisa é muito fácil você ter acesso às informações minha segunda pergunta é sobre vem de um caso concreto que é a saída dos Estados Unidos da Unesco como que ele pode participar da organização internacional mas não de um órgão dela como que se dá esse ingresso mas a Unesco não é um órgão da ONU a Unesco é uma organização internacional olha a diferença importante e é importante essa questão antes de passar para o colega a Unesco é a organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura é uma organização internacional prima da ONU mas não é da ONU e qual foi a questão ali? a Palestina a Palestina assumiu a condição de um país soberano e pleiteou como tal o ingresso em organizações internacionais inclusive na ONU mas na ONU existe o direito de veto então como a filiação de um país tem que ser apreciada pelo Conselho de Segurança os Estados Unidos que são muito próximos de Israel vetaram e a Palestina não é membro da Organização das Nações Unidas no tratado constitutivo da Unesco ninguém tem direito de veto então a decisão sobre o ingresso da Palestina foi por maioria de votos dos membros da Assembleia da Unesco e foi aprovado e aí neste momento então os Estados Unidos disseram que iriam primeiro disseram que iriam parar de contribuir financeiramente com a Unesco e depois até se retiraram da Unesco por não aceitar aquela deliberação por isso é que é importante entender a regra de cada organização pois não Boa tarde professor meu nome é Leonardo sou de publicidade a pergunta é o seguinte daquelas classificações das organizações internacionais que o senhor mostrou há pouco eu fiquei com uma dúvida uma empresa offshore ela se enquadra em qual categoria de organização internacional e tem alguém que regulamenta a atuação dela e além disso também você comentou da sobreposição de organizações que os países atuam eu fiquei com uma uma dúvida na cabeça por exemplo é possível o Brasil que atua tanto no Mercosul quanto na Unasul fazer um acordo que seja mais vantajoso sei lá comercialmente por uma organização do que por outra e daí a partir daí seguir fazendo negócios sobre o mesmo tema em relação a detrimento da outra organização então a primeira questão era offshore veja o que é offshore é o nome que se dá a uma empresa pessoa jurídica constituída num país e que funciona naquele país basicamente para receber recurso é uma conta bancária e se manda dinheiro para aquela conta bancária essas empresas são constituídas em geral em países que funcionam como paraísos fiscais ou seja são países que não tem incidência de imposto de renda e que muitas vezes também tem uma legislação que protege com o sigilo o nome dos proprietários da empresa então é evidente que são países que acabam sendo usados para dinheiro ilícito por isso que em todo esquema de corrupção e tráfico aparecem então essas empresas offshore essas empresas na verdade são empresas do ponto de vista operacional quase fantasma são escritórios de advocacia que funcionam então nas ilhas virgens por exemplo que é um país ou ilhas caimã que são países independentes funcionam lá ou então subordinados a outro mas que tem um regime especial barramas funcionam ou tem um escritório e o escritório abre aquela empresa na verdade o indivíduo que é dono da empresa nem vai para aquele país ele manda pelo correio uma procuração por aquele advogado e aquele advogado representa ele na constituição da empresa e o escritório de advocacia funciona como sede de mil quinhentas e não sei quantas empresas um dos problemas que deu uma das descobertas importantes isso o professor Carlos Eduardo conhece bem é o caso dos Paramá Papers que era um escritório de advocacia na cidade do Paramá que era um especialista em abrir empresas para que essa empresa abrisse uma conta bancária e como os donos não se sabiam quem era eles estavam protegidos pelo sigilo agora esta empresa é uma empresa nacional do país em que ela foi aberta ela não é uma empresa internacional internacional são os recursos os sócios mas ela é uma empresa nacional e ela só existe porque o país em que ela se constituiu tem regras que protegem por que os países fazem isso? para atrair investidores para atrair gente que ponha dinheiro porque bem ou mal mesmo que não tenha imposto de renda a simples movimentação dos recursos acaba gerando dinheiro em matéria de tarifas bancárias em matéria de serviços de profissionais e aquilo beneficia a economia local mas tecnicamente não é nenhuma daquelas situações é uma empresa nacional local ponto funciona daquela maneira a outra questão veja esse é um problema o excesso de criações então quando se criou a UNASUR uma dos argumentos na verdade já existe a organização dos estados americanos sediada em Washington que cuida de assuntos de segurança de todas as Américas mas quando os países criaram a UNASUR os países da América do Sul estavam no governo dos países na maioria deles governantes que não queriam ter uma presença norte-americana forte principalmente por conta da crise da Venezuela e aí se criou a UNASUR teoricamente as duas cuidam de assuntos de segurança e aí a opção foi naquele momento por se criar uma outra organização essa superposição acaba tendo que ser equacionada politicamente e muitas vezes os países acabam optando por atuar numa organização e vão esvaziando uma organização pré-existente um exemplo é a chamada comunidade andina de nações o chamado pacto andino que reuniu quase todos os países fora do Mercosul e do Chile o resto Bolívia Peru Equador Venezuela Colômbia eram no pacto andino e foram saindo a Venezuela se integrou no Mercosul cada um foi brigando ali e na verdade ela foi sendo desfeita então esse é um problema que se acusa muito a América do Sul de uma certa irresponsabilidade e ficar criando organizações que se sobrepõem e que perdem eficiência havia uma outra pessoa escrita aqui boa noite professor meu nome é João sou da geografia eu me lembro que a aula passada a gente falou muito da crise do multilateralismo do fim e eu queria saber quanto isso resulta na perda do caráter das organizações internacionais porque você falou da ONU dos fracassos na Síria dos árabes dos israelenses também na própria guerra fria também na questão dos acordos internacionais do GAT por exemplo parece que não está funcionando então será que no futuro as organizações internacionais se transformarão em bancos de dados por assim dizer com esse fim de cooperação veja eu acho que aí há dois riscos e é ótima a sua pergunta com ela eu quero até por conta do horário encerrar a aula há dois riscos um deles é uma idealização das organizações internacionais de tal maneira que progressivamente elas iriam assumindo a governança internacional e que todos os problemas seriam resolvidos e essa é uma visão muito poeril muito rosa muito idealista porque não funciona dessa maneira e desde do começo do século passado quando elas começaram a subir tem havido momentos em que o multilateralismo está mais forte e momentos em que está menos forte e certamente isso vai ser visto na próxima aula isto tem muito a ver com o engajamento das grandes potências então no caso das Nações Unidas elas foram mais atuantes quando os norte-americanos respaldaram mais a atuação da ONU isso se deu nos primórdios da ONU com Franklin Roosevelt depois Truman ou seja houve um momento no começo da ONU em que os americanos deram muito suporte à ONU depois isso teve um refluxo com a Guerra Fria já na década de 1990 é um momento em que a ONU passa a ser vista pelos próprios norte-americanos como um instrumento importante para exercer a chamada Pax americana e como é que a gente afere isso? De uma maneira muito interessante eu mencionei a vocês que existe o direito de veto no Conselho de Segurança então isso significa que quando uma potência não quer não há uma resolução do Conselho de Segurança ora entre 1945 e 1990 em 45 anos que foi o período da Guerra Fria o Conselho de Segurança conseguiu aprovar 600 resoluções 690 ou seja em 690 casos nenhuma das grandes potências vetou e foi possível se adotar uma resolução pois bem só na década de 1990 o Conselho de Segurança aprovou outras 600 resoluções então foi o momento justamente em que o fim da Guerra Fria o fim da União Soviética destravou o Conselho de Segurança e ele passou a atuar então isto é cíclico agora quando a gente pensa nesse sistema nós não podemos pensar somente na gestão da segurança internacional que obedece a esses fluxos ou mesmo da economia internacional hoje há uma quantidade enorme de organizações internacionais que pela própria demanda por padronização uniformização elas vão se colocando como imprescindíveis eu tenho falado muito do caso da Organização Mundial de Saúde hoje não há código de saúde de município brasileiro que não use como referência a OMS não é só um banco de dados é um conjunto de diretrizes de políticas públicas ou ISO por exemplo quantos de nós trabalham com normas ISO ISO é a sigla de International Standardization Organization parece uma coisa das organizações tabajara lá do antigo cacete planilha mas é uma organização internacional muito importante porque ela gera uniformidade que vai além da governança mas que viabiliza a adoção de parâmetros portanto a força hoje nesse sistema está no fato de que e eu vou falar sobre isso daqui a duas aulas grande parte das regras de conduta que nos guiam e que em tese ou teoricamente são brasileiras aprovadas no Brasil na verdade já são regras internacionais que estão apenas sendo incorporadas ao direito brasileiro então há no subterrâneo no cotidiano de uma maneira quase que invisível o crescimento de uma estrutura normativa onde as organizações internacionais tem um papel muito relevante mesmo que aparentemente os dentes e garras sejam meio fracotes está certo mas aquilo está gerando o ambiente está bom agradeço muito a atenção de vocês então vão estar nas perguntas eu já fiz já estão disponíveis até amanhã às sete horas não esqueçam de responder porque é o modo que a gente tem de verificar a presença então é bem importante que vocês respondam então nos vemos na semana que vem muito obrigado pela atenção de todos e aí e aí Obrigado.